Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu estou aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera no vídeo de hoje eu trago vários jogos de graça pra vocês jogarem agora no seu Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, SEX e também PC. Inclusive o de Playstation 4 é jogo novo, disponível hoje pra vocês já começarem a jogar. Tem muita coisa no vídeo, então fica até o final. E antes, clica no gostei se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sino pra serem notificados, coloca todas, senão o YouTube não manda os vídeos novos pra vocês. Vale assaltar com o meu site aqui embaixo na descrição que vende jogos em mídia digital pra Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5 Também tem consoles novos, sim novos, controles novos, sim novos, headsets gamers, teclados gamers. Tem o contato no WhatsApp também pra você tirar em dúvidas. Primeiro link na descrição. E também SN Games com cartões pré-pagos pra Playstation, Xbox, Nintendo Switch e até recarga de celular SN Games aqui embaixo na descrição. Começando então galera, falando do primeiro jogo, é pra galera do PC através da Epic Games. Temos o NBA 2K21. Aí vocês falam, ah Guto, eu não tenho um PC que rode ou nem tenho PC. Cara, uma dica que eu dou pra vocês. Vale a pena vocês terem uma conta na Epic Games pra quem não tem um PC e ir adicionando esses jogos que a Epic dá de graça. Porque em algum momento, talvez, no futuro, quando você tiver um PC que rode, você vai ter vários jogos que você for adicionar ao longo do tempo que a Epic Games foi dando de graça. E ela vira e mexe e dá jogo bom. Pra quem curte um bom esporte, que é um basquete, né? O NBA 2K21 tá de graça agora na Epic Games e vai até o dia 27 de maio. Inclusive, ainda hoje, mais tarde, vai ser desbloqueado um jogo misterioso através da Epic Games, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Ou seja, NBA 2K21 disponível agora na Epic e mais tarde vai liberar mais um que ainda é um segredo. Falando um pouco de NBA 2021, 2K21 é o novo jogo da renomada franquia de sucesso NBA 2K, que traz uma experiência esportiva líder no mercado para o Playstation, com diversas melhorias gráficas e de jogabilidade, funcionalidades online e competitivas e da comunidade, e modos de jogos variados e aprofundados. O NBA 2K21 oferece uma imensão sem igual no mundo e na cultura do basquete da NBA. Jogo bom de esporte, galera. Corre e baixa aí pra vocês. E agora falando de jogos pra galera do Xbox One e Xbox Series S e X. Nesse final de semana, dias de jogos grátis que a Microsoft sempre libera. Até domingo, dia 23, vocês têm dois jogos pra jogar. Primeiramente temos o Gears 5, exatamente. Falando um pouco de Gears 5, um pouco da campanha dele. Desde o seu primeiro jogo, em 2016, Gears of War sempre foi marcado por um modo campanha linear, com muita ação, tiro, porrada e bomba. Um enredo claro, com exceção ao último título, Gears of War 4, sempre foi destaque. Mas chega uma hora que mesmo receitas consolidadas precisam de um tempo a mais. O que é o caso do Gears 5, que teve a jogabilidade diferenciada, com mudança de personagens. Como já sabemos, ou pra quem não sabe, aí eu tô falando pra vocês, né? E também, a progressão do jogo conta com um pouco de elementos RPG, com personalização mais completa de personagens, mapas e etc. É um jogo muito da hora e ele tem uma campanha que pode ser de 20 horas mais do que o dobro que os tradicionais Gears, né? Que é entre 8 a 10 horas. Então, mano, Gears 5 é o último Gears que lançou, mano. Você tem um Xbox, seja o One ou o Series, se você não teve a oportunidade de jogar, cara, mano, pega e joga. Se você meter o louco aí, vocês conseguem zerar ele até domingo. E sem pagar nada. Vale a pena, hein? Outro jogo também pra galera do Xbox, Temos aí o Fórmula 1 2021 até domingo também. Falando um pouco do jogo, é um jogo de condução imersivo, no qual os jogadores podem agora criar a sua própria equipe de Fórmula 1, criar um piloto, escolher um patrocinador e um fabricante de motores. Contrata um companheiro de equipe e compete como 11º lugar da equipe e tudo mais. Constrói instalações, desenvolve a equipe ao longo do tempo e conduz até o topo ali dentro do jogo. O jogo te dá opções de corridas casuais para uma competição mais descontraída, opções de duração mais curta da temporada, opções de 10 a 16 corridas, o total de 22 corridas, todas as equipes oficiais, pilotos e circuitos de Fórmula 1, One World Championship 2020, inclusive, o aclamado modo de carreira de 10 anos também, tudo dentro desse jogo. A área do jogo tem os eventos qualificados, tem o modo online, para quem curte, né? E tá aí, Fórmula 1 2020, para vocês jogarem até domingo também nos Xbox, galera. Agora vamos falar de outra coisa, né? Outro jogo grátis, esse daqui é para a galera do Playstation 4 e Playstation 5. É por tempo limitado, mas é 10 dias que vocês podem jogar e experimentar esse novo jogo lançado. Então, a partir de hoje, dia 21, vocês vão poder começar a jogar o jogo Keynote City. Exatamente. Terá um evento gratuito a partir de hoje, dia 21, e vai ser duração de 10 dias. O evento vai estar disponível, já tá hoje, né? A partir das 9 horas, na hora de Brasília, até começando dia 21 de maio, o evento dá boas-vindas a todos os jogadores de plataformas, para que batalhem e lutem pela dominação de Keynote City, né? Teremos aqui uma visão mais ampla do evento, chamado Festa do Bairro. O jogo terá novos conteúdos, recompensas, novos eventos por tempo limitado, opções de personalização e entre outros. No dia 25, no mesmo mês, abre a primeira temporada do game. Keynote City está disponível a partir de hoje, dia 21 de maio, para Playstation 4, não só PS4, como também Xbox One, Nintendo Switch, PC via Origin, Steam ou Epic Game Store, Playstation 5, Xbox Series S e Series X, por meio da retrocompatibilidade. e para os assinantes do EA Play, ou do Xbox Game Pass Ultimate. Independente da qual plataforma será jogada, o jogo terá suporte crossplay e progressão cruzada. Já nesse lançamento, os jogadores terão 10 dias de acesso gratuito, para que o game, após essa data, o jogador quiser continuar podendo jogar, teria que comprar o jogo, e aí vocês vão continuar ganhando recompensas, de acordo com o seu progresso, além do jogo e tudo mais. O jogo conta com trajes épicos, penteados, óculos, pose de introdução e efeitos de knockout, além de 3 ícones de combate, 500 holograna, holograna, acho que é assim que fala. E é isso aí, cara. Vou deixar a informação aqui na descrição. No caso desse Knaut City, para quem é do Playstation, deve estar se perguntando, muita gente tem essas dúvidas, ah, Guto, como é que eu pego, como é que eu resgato, não sei o quê. Sabe como é que vocês vão fazer? Vocês vão ter que entrar no Playstation 4, sim, lá no PS4, no PS5, vai na PS Store, vai nos jogos lá, gratuitos. O jogo já vai estar lá para vocês. Vocês pegam, baixam o jogo e se divirta. Falando mais do jogo, prepare-se para se divertir, competir muito nessa nova abordagem, jogos multi-jogador com equipes. Personalize seu personagem, juntas aos seus amigos, para dominar em Knaut City. Elimine seus adversários, com lances precisos, e trabalho em, é preciso, né, e trabalho em equipe, é desviando o lançamento de bolas pelo mapa. Você pode também, literalmente, se abaixar dentro do jogo, rolar para as mãos dos seus colegas, e se tornar a arma definitiva. Diversão garantida nesse jogo, hein, galera, com vários tipos de bola, locais e modos de jogo. Além disso, toda temporada vai trazer novos mapas, tipos de bola, recompensas, eventos e desafios. Jogue, pegue, passe, desvie, e atravesse o caminho até dominar o jogo de queimada. É um jogo de queimada, para quem não sabe, tá certo? Então, mano, baixa agora e já começa a jogar. Eu vou deixar o link na descrição, falei para vocês entrarem pelo Playstation, mas quem tiver dificuldade, eu vou deixar o link direto aqui embaixo na descrição. Se vocês estiverem logados na sua Pest Store pelo PC, vocês vão lá, adicionam na biblioteca, entram no videogame, vai na biblioteca, baixa o jogo e joga, e aproveita. Beleza? O vídeo foi esse, muito obrigado a todos que assistiram, comenta aqui embaixo o nome de vocês, e até o próximo vídeo. Valeu, fui, fui!